Ouroborrei! Toma, neguinho, toma. Come, come. Não é meu dedo não, neguinho. Come, come aí, isso, moleque, isso. Esse é o Ouroborrei. Ele come presunto, feito de frango picado, tomate. Oi, coitadinho. Vem cá, vem, Ouroborrei, vem. Coitadinho, Ouroborrei. Aqui, neguinho, aqui. Larga o plástico, toma. Toma, larga o plástico. Aqui, come aí. Ouroborrei. Aqui, em casa, é tratado a pão de ló. É. Depois eu vou comprar o peito de frango desfiado que você gosta. Tá, Ouroborrei? Filhotinho, bebezinho, tem que ter mimo. Tá novinho, é? Ele só tem um aninho. Nasceu branquinho. Ele era branco, parecia filhote de ganso. Pensei que ele era filhote de ganso, depois começou a crescer. Aí começou a cair as penas branquinhas e foram ficando pretinhas. Aí eu falei, ué, o meu brancinho tá virando um orubuzinho. E o orubuzinho, eu sempre quis ter um orubuzinho, quando eu era criança. Agora eu já tenho um orubuzinho. Nossa! Ele dura 150 anos. E ele vai colocar o primeiro ovo dele daqui a 50 anos. Não. Ele só vai colocar o primeiro ovo daqui a 100 anos. E ele só dura 150. E ele vai colocar o primeiro ovo daqui a 100 anos. E um ovo por ano. Então, de 100 a 150 anos, ele vai botar 50 ovos. São um ovo por ano. Dura 150 anos. Eu vou morrer e nascer aqui. Mais umas duas vezes, eu acho que aí ele ainda vai estar ainda aí. Só que esse daqui não come carniça, não. Ele não vai querer comer defunto, não. Só come comida boa, não come nada estragado. Come fruta, toma banho de shampoo. Fica solto aí. Vai lá nos passos, ele passeia em tudo quanto é lugar. Converse com os outros orubuz. Deixa ele lá e diz assim, não, vou embora pra minha casa. E vem pra casa. Ele fica solto aqui. Daqui a pouco eu vou trazer água pra você, tá, orubu rei? Tá, neguinho? Vou te trazer água. E tudo? Hum, está delícia, hein? Bom, depois eu gravo mais, em outra etapa. Tô acompanhando o crescimento dele. Tô acompanhando o crescimento do 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 crescimento do